O motorista que atende pelo aplicativo Uber e que não quer ser identificado narra que a agressão aconteceu na noite de quinta-feira em frente à rodoviária de Tubarão. De acordo com ele, cerca de três taxistas o agrediram de forma verbal e física e além disso chutaram o carro em que ele estava e tentaram quebrar os vidros do veículo. Eu não estava a trabalho, tá? Eu entrei na rodoviária, fiz o que eu tinha que fazer e quando eu estava saindo da rodoviária eu fui abordado por cerca de três, quatro taxistas que de modo grosseiro vieram falar comigo dizendo que não era para eu estar ali, que eu já havia sido avisado daí começaram a me xingar bastante começaram a me chutar, foram atrás de mim eu fui correndo para o meu carro para evitar confusão, para evitar briga e eles continuaram indo atrás de mim, continuando me chutando me agredindo verbalmente também bateram bastante na porta do meu carro e o taxista até tentou quebrar o meu vidro mas não conseguiu, eu saí correndo A nossa equipe conversou com o presidente do sindicato dos taxistas de Tubarão, Altair Jacinto ele disse que na tarde desta sexta-feira entrou em contato com os taxistas que estiveram envolvidos na discussão De acordo com o presidente, não houve agressão física apenas verbal por parte dos motoristas ele ainda afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência na polícia civil para poder ter acesso às câmeras de segurança da rodoviária para verificar o que realmente aconteceu O motorista, que disse ter sido agredido registrou o boletim de ocorrência na noite da confusão De acordo com a polícia civil, a vítima tem até seis meses para solicitar um procedimento legal Tchau!